Rapaz, pra viver bem na Argentina, é necessário deixar de ser brasileiro aqui? É, eu acho que esse título é bem delicado, mas a gente precisa falar de algumas coisas pra vocês entenderem de vez alguns problemas que podem surgir e algumas coisas que podem ser evitadas. Muita calma nessa hora, minha gente. Calma que a gente vai explicar tudo no vídeo e vocês vão entendendo o que a gente precisa deixar pra trás. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o final da galera. Michel e Alexandre, e tu, Tânio, nós somos ilusos por aí. Hoje, meu povo, é dia de vídeo delicado, um tema que muita gente pode até não entender a priori, mas é algo que é necessário a gente falar, principalmente pra você que tá pensando em vir pra Argentina, e dependendo do teu objetivo, se é pra estudar, se é pra morar, até mesmo turistar. Mas, realmente, isso vai pesar muito mais, então a importância é muito maior de quem tá pensando em vir morar e estudar aqui na Argentina, porque, meu povo, não é segredo que, quando você muda de país, a adaptação pode ser um pouco complicada. E acredite em que eu vou falar pra vocês, é bom evitar complicações. É, acho que aquele velho ditado é a coisa mais certa do mundo, minha gente. Quanto a sua mãe usa assim pra você, olha, menino, costume de casa, vai à praça. É verdade. É verdade, isso é um ditado que a gente escuta desde quando é pequenininho, e depois a gente vai entender algumas coisas quando tá maior, né? Brasileiro é assim, é uma das melhores coisas, porém, também é uma das piores coisas que existe no mundo. Entendo quando eu tô falando isso. Calmante, não venha tacar pau e pedra não, porque a gente sabe do que a gente tá falando, devido já a nossa experiência aqui, então a gente vai falar pra vocês e explicar essa máxima que nós estamos falando, que é preciso deixar de ser brasileiro pra viver bem na Argentina. Não tô me dizendo assim, ah, abra mão do seu país, deixe de ser brasileiro jamais. Porém... O que a gente vai tá comentando aqui são basicamente observações que a gente tem feito ao longo desse tempo de hábitos, né, que são super brasileiros, que como o Alexandre falou, quando a gente chega numa outra cultura, a gente toma aquele choque e é necessário, né, dar uma organizada nisso aí. Antes de tudo, é preciso ter um entendimento, meu povo, que jamais, nunca, isso nunca vai acontecer. A Argentina não será igual ao Brasil. É preciso entender, é preciso acima de entender, meu povo, respeitar que aqui existem costumes culturais totalmente diferentes dos costumes brasileiros. E é aí que está esse processo de adaptação que, pra muitos, é extremamente complicado. Um dos pontos que a gente vê que, assim, é um pecado muito grande e a gente vê, sim, infelizmente, acontecer, são hábitos que, pro brasileiro, é costume, é normal falar alto, rir alto, gritar no meio da rua. Exatamente, a gente grita no meio da rua, até mesmo se eu estou num bar, uma coisa assim, tal, os gritos, aqueles berros, entendeu? Isso não é interessante. É comum a gente passar aqui pelas ruas, aqui de Rosário, meu povo, até mesmo de Buenos Aires, ou outras cidades, a gente vê encontros de brasileiros e é uma gritaria. Eu não estou falando pra pessoa ser triste, não, porque, enfim, está num momento de confraternização, de esterrão, alegria, porém, os excessos é bem complicado. Até eu fico meio com vergonha alheia, porque a gente já viu alguns brasileiros se excederem do normal, que a gente fala alto naturalmente. Nós, principalmente, nós somos cearenses, a gente fala alto naturalmente, porém, eu vejo, de vez em quando, acontecer muita gritaria e os argentinos ficam torcendo o nariz e, às vezes, dá um probleminha, viu? Exatamente, minha gente, então, dá essa regulada, observa bem. Vem que no meio da rua, não é nem igual lá na nossa cidade, principalmente que é de cidade pequena, a mãe sai ali do portão e grita, menino, vem com a teu pódio. Não é assim. Tá? Então, assim, diminuiu o volume. Então, pra você estar melhor adaptado à realidade que você está vivenciando. Outra questão também, meu povo, ainda falando até mesmo no volume da voz, é quando a gente fala em relação a festas, comemorações. A gente é super a favor do brasileiro se juntar pra confraternizar e ter festa, porém, existem excessos que são extremamente prejudiciais e a gente vivenciou e viu isso acontecer agora há poucos dias. Se você, a gente, como o Jair falou, a gente vê, né, com naturalidade e a gente já viu festas aqui perto de onde a gente vive, o pessoal se juntar com a reunião, tudo legal, tudo tranquilo. Exatamente, né, gente? Você, você via que estava tendo uma festa e era aquela coisa assim... Tinha música. Tinha música, mas não era nada, nada... Acima do normal. Acima do normal. Não fosse incomodar ninguém, sabe? Mas, infelizmente, há pessoas que acreditam que estavam comemorando, é estar mostrando pro mundo inteiro que você está comemorando e não é isso. Diferente de uma festa que a gente viu, justamente essa, dá pra escutar que estava tendo música brasileira, o povo se divertindo, o povo dançando, tudo certo, muito legal. Tudo massa. Horários condizentes, como a festa, não era 4 horas da tarde, mas deu pra se estender até depois de 11 horas, meia-noite, mas tudo na normalidade. Sem atrapalhar ninguém, né? Ora, hein, a gente já viu festa de brasileiros aqui, meu povo, que eu vi a hora a polícia chegar, viu? Porque era um furduço. Minha gente, outra coisa. E aí a gente sabe muito bem que muitas vezes, quando você não tem esse controle, de saber que a festa é pra você e os seus convidados, não para um prédio inteiro, parece que, inclusive, quando eu vou dando uma bebidinha, né? Cada hora se excegue um pouco, se anima um pouco mais, aí começam as marmotas, a música aumenta. Muitas vezes começa o sobe e desce em horários que não são apropriados. A gente sabe que em uma hora é difícil. O elevador, ele vai estar fazendo zoada. Imagina ele sobe e desce, 3 da manhã, o povo falando alto, conversando alto, música alta. Isso incomoda. E antes que alguém venha aqui comentar, mas ali está nos argentinos também que fazem festa barulhinha. Meu filho, esse vídeo é do Brasil, né? É do que está vindo, não é falando do ar, gente. É do Brasil, é outro assunto. Não quero misturar as coisas aqui, não vai ter comparação, não. A gente está falando de estrangeiros em um país. E não de nativos onde eles estão, no país deles, com as características deles. É diferente, apesar de eu entender um pouquinho, talvez, do ponto de vista, mas a gente está falando do brasileiro. Exatamente. Além disso, minha gente, voltando para a questão de prédio, de quem vive em apartamento, a gente está aqui para ter uma convivência, para ter essa harmonia de respeito mútuo. A gente também precisa fazer isso. Michele, eu não posso fazer um festinha no meu apartamento? Veja lá as normas do seu prédio. Faça uma reunião que não vá atrapalhar as outras pessoas, tá? Você pode se divertir, portanto, que você não prime as outras pessoas de ter seu descanso, de ter sua paz dentro da sua casa. E uma coisa, assim, que a gente também quer falar para você, é para lhe proteger. Eu sei que brasileiro é o seguinte, se esbarrou no meio da rua, você já faz amizade assim, ó. 10 segundos, você está na fila do pão, você começa a conversar com a pessoa aqui na fila com a outra fila. Exatamente. E assim, como se fosse a pessoa mais íntima do mundo. Infelizmente, tenta dar uma manoeirada nisso. Por quê? Porque quando você chega em um país diferente, por mais que a gente goste de se comunicar, não vá abrir toda a tua vida para a primeira pessoa que aparece. Por mais que a gente esteja ansioso para falar, por mais que a gente não tenha com quem conversar, porque muitos de vocês chegam aqui sozinhos, sem a realidade. Quer compartilhar a vida. Quer conversar com alguém, quer treinar o espanhol, não entregue sua vida para a outra pessoa que você está ali conhecendo. Minha gente, questão pessoais, objetivos de vidas pessoais, segredos, problemas. A gente não fica entregando com a pessoa na fila do pão. E mais, pelo amor de Deus, acabou de conhecer o ser vivo, não vai chamar direto a tua casa não. Sim, também minha gente, não façam isso. Outra coisa também, que é muito antípico do brasileiro. Chegou aqui, gente, eu sei, a gente entende do que é a solidão. E olha que nós estamos em trevas aqui. Mas a gente tem os nossos pontos de apoio, que são algumas pessoas, essas pessoas sabem disso. Tem, com certeza, algumas assistindo esse vídeo. Que são nossos pontos de apoio, que mesmo que a gente não esteja sempre junto, que é impossível estar junto. A gente se comunica e a gente se apoia. E a gente sabe que se precisar, estar ali junto. Quando a gente pode, a gente está junto. Porém, não se entreguem a amizades que vocês estão assim, conhecendo aquela pessoa naquele minuto. É verdade. Não é só fila do pão, não. Comecei a conviver com o Alexandre, mal conheço o Alexandre. Já vou contando minha vida toda ali, nem sei quem é o Alexandre direito. Entendeu? Então, se proteja, meu povo. A gente está falando aqui de coisa que a gente vai observando, que vai acontecendo com a galera. E esse é um ato muito brasileiro. Muito brasileiro. E essa proteção vai um pouquinho mais além, principalmente se você está vindo para cá e estudar. Se você começar a conversar com outras pessoas, principalmente com os nativos do povo, não revelem de imediato que você está estudando em uma carreira universitária. Por quê? Porque, infelizmente, sim, eu tenho que ser direto nesse ponto. A gente já falou até em outros vídeos. Porque, infelizmente, tem pessoas que realmente não concordam com estrangeiros vindo para estudar uma carreira universitária. Apesar de já estar comprovada, porque algumas pessoas não vão atrás de informações oficiais, de estudos. E também gostam de ter a informação imaginária ou de WhatsApp para estar usando o conto das pessoas. Porque muita gente fala que o estrangeiro é o culpado da universidade pública não ser melhor. Sendo que apenas 4% das vagas são atualmente utilizadas por estrangeiros. Não existe um limite no povo. Mas, atualmente, 4% de estrangeiros em universidades públicas argentinas. Mas, muitos não vêm com bons olhos. E, às vezes, pode dar um ar, vem com uma confusão. É tanto que, hoje, nós, basicamente, não falamos nada sobre esse assunto com outras pessoas. Então, tenta guardar um pouquinho, tenta evitar algumas coisinhas. Por isso que a gente fala, tem que deixar um pouquinho de ser brasileiro. Isso não é abrigão da tua cultura, não. Pelo contrário, a gente sempre gosta de enaltecer a nossa cultura. De dizer que é cearense, de dizer que é nordestino, de dizer que é brasileiro. Saio com a minha camisa do Brasil sempre, sem nenhum tipo de problema, exceto em dia de jogo, que é o que resoar. E, aí, a gente está aqui trazendo situações e observações ao longo da nossa vivência aqui. Que eu tenho certeza que poderá te auxiliar. A gente está dizendo que você, aí, você tem que fazer assim. Pega essas coisas, filtra da melhor forma possível e vai criando também tua possibilidade. Lembrando de todos esses poréns, essas coisas, esses elementos, né? Que trouxeram a gente, levaram a gente para esse vídeo. São importantes, são observações, não é achismo, tá? São vivências mesmo, tanto nossa, quanto de amigos da gente, que a gente vai prestando atenção e também escutando. E, aí, a gente vai, né, trazendo esse conteúdo para o canal, sabendo que tem muita gente aí que está se preparando, sem estar preparado. E, assim, no povo, não achem que esse vídeo, meu Deus, esse vídeo é desesperador. E, agora, a gente não está louco. Não, não, povo, isso é normal. Isso é somente precauções. O argentino vai te receber. Super, velho. Muito bem, a grande maioria dos argentinos adoram os brasileiros, mas é bom sempre estar precavido e evitar certas coisinhas que isso vai, com toda certeza, melhorar muito a tua experiência aqui na Argentina. E, falando de experiência aqui na Argentina, lembrando que a gente está nas últimas, no último período, basicamente, vamos entrar aqui no último período, que a gente vai receber assessorados, tá? Pessoas que querem ir para a Argentina estudar, vão estudar. Se você quer morar, ou fazer uma viagem, ou fazer outra coisa, e quer contratar a gente em outro período, também dá. Mas, para quem quer estudar, tem que ser agora, nesse último período, ou período final. Já está acabando, já é o período final. Depois, próximo mês, já não tem mais como pegar mais gente. Então, corre. Quem for estudar medicina na Argentina, quer contratar, manda a cara um assessorinho, tem contato o quanto antes. Então, meu povo, lasca o derivador desse vídeo, que eu acho muito legal, muito interessante. São dicas, experiências, nossas vivências, nossa, não é nada inventado assim. Ah, será que é assim? Não. Isso foi, é vivência nossa. E quem quiser colaborar ainda mais, hashtag seja membro, vocês estão no meu nosso canal, tem acesso a vídeos exclusivos, e assiste os vídeos para meter todo mundo. Lembrando que eu sei só dizer isso, né? Que não é uma verdade absoluta. Mas eu acredito que pode te auxiliar em muitas coisas, sim. Lasca o derivador, segue a gente também lá no Instagram, seja membro no canal, tá? Que ajuda muito o nosso canal aqui. E quem quiser conversar com a gente, achando que o Michel, eu queria conversar com vocês, tirar mais dúvidas sobre a Argentina. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, todo domingo, 11 horas da manhã, tem live aqui no YouTube, onde a gente fica conversando e tirando dúvidas sobre a Argentina. E é isso, meu povo, um beijo verdadeiro. Crivo, povo.